Veja no nosso canal sobre baba, tudo sobre baba, Jó Ius de Assis, é o título, tudo sobre baba, é, é. É, baba, ela está ligada a desejo, é, baba está ligada a emoção forte, baba está ligada a sexualidade, sexo, é, baba está ligado a doença, é, baba está ligado a cura. Oxe, que coisa mais doida, estou dizendo você, tudo vai dos detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois, então assim, meu cachorro estava babando, o seu cachorro é você, seu animal de estimação é você no mundo dos sonhos, se teu cachorro tem carrapato no sonho, é você que tem carrapato, se teu cachorro quebra pata no sonho, é você que vai quebrar pata, está entendendo? Então seu cachorro é você, senhor, 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 meu gatinho, ele até o chá abido, os animais de estimação nos sonhos é você, o que eles sofrerem, você poderá estar sofrendo, se for negativo. Aí entra a questão da baba, pastor, meu cachorro estava babando, aí tem que ver, baba amarela geralmente é doença, doença comportamental. Mas baba também está ligado a desejo. É, é, baba, você, tudo que é ligado a baba, saliva, baba de cima, baba não sei de onde, está ligado a desejo, vontade, você vê uma fruta e você baba. Minha boca encheu de saliva, então, a baba está ligada ao desejo. Se o cachorro for desconhecido, pode ser você também, porque quando não se acha o personagem, o dono do personagem, então o personagem é você, você sonhou com alguém caindo dentro de um buraco, então esse alguém caindo dentro de um buraco pode ser você. Entendeu? Um cachorro não identificado, aí vai mudando, cachorro abandonado, pode ser você, mas aí tem que ver os detalhes. Mas o seu cachorro, o seu gato, o seu hamster é você no mundo espiritual. Então, assim, a baba, ela está ligada a desejo, sentimento forte. Olha só, o que a baba está ligada? Vamos lá, vamos anotando? Baba, baba baby, baba baby, baba está ligada a desejo, aí desejo de ter as coisas, desejo sexual, tesão. Baba está ligada a raiva, a sentimento forte. Baba pode estar ligada a doenças comportamentais, tem que ver o jeito da baba, a forma da baba, e por onde está saindo a baba. É, pelo nariz, pela boca ou por outro lugar. Então, assim, a baba também é curativa. A baba é sagrada, de quem é sagrada? Baba significa loucura? Sim, pode significar loucura, tem que ver o jeito. É, sim, e baba pode significar cura. Me diga uma coisa, quem foi que usou baba para curar um cego dos olhos? Quem curava com baba? O que é que vai dizer? O que é que vai dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, tome! Jesus, cuspe é baba. É, então o cuspe é curativo. Se você botar cuspe em cima de uma ferida, vai sarar. Nós precisamos de baba, por isso que eu fico dizendo, não use aquele negócio que enxaga a boca, não use. Porque se o homem usar muito aquele negócio que enxaga a boca, ele deixa de ser homem. A gente precisa de ácido nítrico, e a baba é quem produz ácido nítrico. Então a baba é sagrada, a saliva é sagrada. É, e aí nós temos várias partes do corpo que geram babas. E aí tem que ver baba nos sonhos. Geralmente está ligado, né? É, a baba do cachorro cura, ele lamba as feridas e cura, né? É, depende, se o cachorro for muito sujo, né? Aí não cura não, mas se for limpo, ele come a casquinha da ferida e fica bem curado. Eu deixava o cachorro lamber minhas feridas, né? Quando era pequeno. Minha mãe, deixa ele lamber, o cachorro. É, a baba também é espiritual. Baba, vamos lá, escreva, escrevido, por favor. Baba significa, depende do detalhe. Primeiro lugar, desejo. É, a baba tem você todinha. Se fizer um exame num cigarro que a pessoa fumou, aquela babinha que ficou no cigarro é o DNA puro, né? É. A baba é sagrada porque até o óvulo da mulher, ela escorrega na trompa por uma baba. É. É uma baba cor de nada, cor de negócio de ovo. É. Você sabia dessa, não? Existe uma babinha também no útero. Essa babinha é 0,5 centímetro. Se a mulher não tiver essa babinha, ela não engravida nunca. É, é como se fosse o coco. O coco não tem aquela laminha? É, por isso que se fala mulher seca. A mulher seca seria a mulher que não tem a babinha. Essa babinha, ela é constante no útero da mulher. Quando vem um óvulo, o óvulo vem escorregando, o óvulo vem, uhul, uhul. O óvulo vem patinando numa baba. Sem baba, o óvulo não patina, aí dá gravidez nas trompas. Então, quando o óvulo sai de dentro do ovário, ele vai escorregando numa baba. É a dimensão babal. E é? Bota aí, dimensão babal. É. Então, o óvulo vem surfando numa baba. O espermatozoide também vem surfando numa baba, chamado líquido prostático. E aí, a baba está presente em toda a nossa vida. Então, o óvulo vem, o óvulo vem, atenção, espermatozoide, eu estou presente nas trompas. Porque a gravidez não é no útero. A gravidez é na trompa. O óvulo é engravidado na trompa. Aí, o óvulo vai lá, o espermatozoide vai, já vai, ele vai nadando dentro de uma baba. E o óvulo da mulher vem surfando numa baba. Isso dura dois dias, três dias, no máximo. Olha, mistério da baba. Tudo sobre baba. Me pergunte, por favor. A baba era transparente. Espera aí, é sobre o cachorro? Espera aí, eu vou ler isso aí, ó. Vou ler isso aí. Então, aí o óvulo fecunda pelo espermatozoide que vem na baba prostrática. E aí fecunda. E aí o óvulo continua escorregando na babinha que a mulher produz e vai para o útero. Quando ela vai para o útero, ela tem uma baba. Aqui a mulher que raspa o útero passa uns seis meses sem menstruar. Tem a operação que raspa o útero, né? Para tirar algumas coisas. A mulher não engravida nessa época, passa quase um ano. É muito perigoso essa raspada para a mulher não ficar estéreo, né? Aí tem uma babinha como se fosse a sua boca no útero. Essa babinha é zero, zero vírgula zero centímetro. Tem que existir. Se não existir, o óvulo vai e cai e sai. Então, o óvulo vem e cai nessa babinha como se fosse a babinha do coco. E ali ele joga a raiz, aí nasce a criança, o óvulo já fecundado. O útero olha e diz que está fecundado. Porque o útero sabe, os órgãos pensam. Se o útero notar que aquele óvulo não está fecundado, ele fica na dúvida até três meses. Por isso que tem gestação embrionária. Ou seja, sem embrião, só o saco. Então, nós também somos formados dentro de uma baba, que é o líquido seminal, não. Que é o líquido placental. Aquele líquido placental é uma baba, não é água, não. Ela é líquida como uma água, mas ela é um pouco pegajosa. Você já pegou no líquido? Eu já peguei. Já peguei na placenta. Aquele líquido que tem na placenta é um tipo de água grossa. É uma babinha. Então, nós somos criados dentro da babinha. Ou seja, é incrível, gente. É o mistério da baba. Então, no mundo espiritual, você tem que ver os detalhes. Que baba era essa? Por exemplo, situação hipotética. Pastor, eu sonhei que eu estava babando. Como era? Não sei, pastor. Eu estava babando. Qual é o segundo elemento do sonho? Eu estava olhando, aí tinha um amigo meu. Aí você estava babando pela boca? É, babando pela boca. Então, deve ter algum desejo entre você e seu amigo. Não, pastor. Porque eu sou uma crente em Jesus. Tudo bem. É alguma coisa boa. É assim. É boa e é ruim, tá? É mais um tempo. É. Aí depois a mulher vai, arrudeia, arrudeia. Não é. Tem uma tesãozinha nele. Mas é só um pouquinho. Só a beirinha. É. Então, você está babando por ele. Baba, baby. Bem. Aí é uma coisa particular sua, né? Mas o sonho está mostrando que você está babando por ele. Hum. Aí, pastor, eu encontrei uma baba na cama. Aí tem que ver que tipo de baba era, como era. Era amarelo. Era, né? Mas é alguma interferência. Né? Hum. Sonhar babando está ligado também a desejo e a raiva. É. Aí depende do jeito de babar. E o segundo e o terceiro elemento do sonho que eu falo para você. Você tem que somar os três elementos. Às vezes vai até sete elementos. Mas os três primeiros elementos se somam. É. Então, assim, sonhos com baba podem ser bons e podem ser ruins. Depende do jeito que o sonho apresenta. Cachorro babando. Aí tem que ver o comportamento do cachorro. Que pode significar raiva. Ou seja, raiva. A pessoa pode ter uma raiva muito grande. Se engasgar com baba. Raiva. Que é se engasgar com saliva. Não tem outra. Se você se engasgar com saliva, é raiva. É o quê? É raiva. É. Que é aquele engasgo que o cara puxa o fôlego e vê uma baba entrando no buraco errado. É. É. Aí você diz. Gosto, gosto, gosto. Passe longe de mim todo desgosto. Passe longe de mim. Gosto, gosto, gosto. Passe por longe de mim todo desgosto. Bate o pé no chão. Bebe um copo d'água. Só que na metade você cosse para fora. Você não aceita. É. Então, se engasgar com baba é raiva. Hum. Hum. Aí baba está ligada à sexualidade, a desejo, a sentimentos bons e aos sentimentos de raiva. Hã? Minha avó falava isso, pastor. Se engasgou com baba, meu amigo. Não tem outra. É raiva grande que vem por aí. Então, você tem que evitar que essa raiva venha. Você pode evitar? Pode. Eu já consegui evitar muitas e outras não consegui. Pegou na cabeça. Pá! É daquela raiva de você se mijar de raiva. É. Então, assim. Pastor, e se alguém me salivar, me babar? É bom. É. Alguém babar você é bom. E é. É alguém que tem desejo em você. É muito bom. E é. No mundo espiritual, os babões são bem-vindos. E é. É. Pastor, eu tinha um homem que beijava a minha mão, mas ele babava a minha mão. Então, ele está doido por você. Ele quer pegar você. É. Pastor, meu marido me babava. Então, quer dizer que ele gosta de você. O baba está ligado a desejo. E se a pessoa passa a passar. Pastor, eu tenho uma ferida e alguém pegou e cuspiu na ferida e passou aquele cuspinho. Quer dizer que essa pessoa é boa. Quando a pessoa é boa, a saliva é boa. Quando a pessoa é ruim, a saliva é ruim. Você duvida disso? Preste atenção em perguntas mais velhas. É. É. Conheci gente que cuspia na boca do cavalo e o cavalo ficava bom. É. Mas tem gente que se cuspir em uma flor, eu estou te revelando mistério, tá? A flor seca. A baba tem um veneno. Ou tem um remédio. Vem, Maria! É. É. Você bebe a metade e a outra metade você bota na boca e... Puff. Cospe. É. Passa por longe de mim, todo sonho ruim. Ou gosto, gosto, gosto. Passe longe de mim, todo desgosto. É. É. Aí, deixa eu ver. É. O que eu estava falando mesmo? Depende da energia. Sim! A barba tem veneno, tá? Tem veneno. Hum! Eu conheci um homem que quando tinha um cavalo doente, e o cara ia lá, ele abria a boca do cavalo, e eu acompanhei isso. Para abrir a boca do cavalo, é uma briga danada. A gente amarra o cavalo, a gente tenta abrir a boca do jumento ou do cavalo, o bicho reage. Você abre e... Pronto. Aí ele fica bom. Não, eu já fiz isso com o meu pai, já. Eu levei o cavalo que estava doente, e o cavalo ficou bom. Mas tem gente que se cuspir na comida, você adoece, fica assim, pfff, 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 pfff. Está na briba. Está na briba. A plantinha está morrendo? Você passa o dedinho assim na língua e bota na plantinha para você ver. Faça e depois você me pergunta. Quantas vezes eu fiz isso na testa das pessoas? Passa o dedo, aí cada dedo é uma energia, e passa na testa da pessoa, ou no buraco que tem aqui no meio do... Aonde é esse buraco? No meio da cabeça. Ah! Se a pessoa for boa, porque ninguém é totalmente bom, a gente é bom e mal, né? É, mas se a pessoa tiver um coração bom, a saliva dela cura você. Por isso que a pessoa, quando faz comida com raiva, adoece. Porque o cara está lá, isso é uma miséria, desgrave, pfff. Quando você está falando em cima da panela, saem gotículas de saliva. Você está batizando a comida com saliva. E isso até hoje em Roma é feito. Antigamente o patriarca botava azeite na boca. Bô, 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 bô. Ei, isso tudo é história. Está na história da Itália. Que nojento, pastor. Não, a família toda comia. Isso vem da antiga Itala. É, antiga Itala. O cara virava o azeite, deixava o azeite, enchia a boca de azeite. Ei, dá uma olhadinha no Google aí para você ver. Eu acho que tem, não tem? É, aí ele deixa lá. Aí bota a verdura, alface, tomate, e ele... Aí aquela saliva, molha com azeite. Fica gostoso demais, velho. É. Então isso era feito na antiga Itália. Em alguns lugares da Itália, até hoje, hoje, tudo e agora, ainda se faz isso. porque era como se fosse batizar. É. Então, assim, um beijo, um beijo é um batismo, né? É. É. E já foi comprovado que beijo na boca emagrece. E é. Por isso que você está gorda. Não, não, não existe isso. É. Ha, ha, ha. É. É. É, deixa eu ver mais. Aí tem animal babando. Significa animal com grande emoção. Geralmente, é raiva. É. Pastor, tem um cachorro me seguindo. Esse cachorro estava babando. É uma pessoa doente, esse cachorro, e ele está com muita raiva. hum, é a mesma coisa, cachorro de fogo, né? Cachorro de fogo é o boi tatá, né? Boi de fogo. É gente que pode matar, né? É. É, deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta sobre saliva, baba? Nós viemos da baba e tudo que está na nossa vida, você acha tão nojenta a baba, mas a gente vive da baba. Nós vivemos da baba da nossa mãe, nove meses, né? Que é o líquido da bolsa, né? O líquido da bolsa. Aquilo é uma babinha. É. É. Ok? Qualquer coisa, você coloca tudo sobre baba. Joilson de Ossis. Tudo sobre baba, 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 baba. Joilson de Ossis. Tá bom? Vamos para outros...